Garotinho, amigo leal Meu amigo, meu querido irmão Cristiano Santos Eu hoje, com muita alegria, eu quero te dar meu bom dia E poder agradecer muito a você Agradecer a Deus Agradecer a minha família, meus amigos Agradecer a direção da Rádio Topia, os funcionários, a minha equipe A todos vocês que, nesse momento que nós participamos de uma terrível injustiça Fomos vítimas de uma terrível covardia Ficaram solidários, ficaram ao meu lado Percebendo que tentaram calar a voz de uma pessoa que, como radialista, há mais de 40 anos Tem procurado falar a verdade Colocar o povo em primeiro lugar Então, minhas primeiras palavras são de agradecimento a todos Se eu pudesse dar um abraço nessa hora A cada pessoa que esteve na porta da minha casa A cada pessoa que esteve aqui Numa vigília que fizeram durante todos esses dias Na porta da minha casa Eu só teria que dizer mil vezes muito obrigado E a você, Cristiano Eu não sei nem Eu não sei nem quem foi que te deu esse slogan Quem foi que criou amigo, irmão Mas você sabe que a Bíblia diz que há mais amigos Que são, há amigos que são mais chegados que um irmão Então, muito obrigado mesmo, de coração a você Obrigado Eu só posso dizer que eu gostaria muito de estar aí hoje já fazendo o programa Mas, pelo abalo emocional Que, principalmente, a minha família passou Meus filhos, a Rosinha Nós vamos retornar, se Deus quiser, segunda-feira Quero agradecer a direção da Rádio Tupi Ao Josemar, que é o nosso presidente Ao Marquinhos Agradecer aos colegas do programa e dos outros Dos demais programas E à imprensa do Rio de um modo em geral Até mesmo Alguns comunicadores de outras emissoras Saíram em minha defesa contra o absurdo Que foi cometido contra mim Mas, sobretudo, eu quero agradecer a Deus Porque nessas horas, Cristiano É que a gente vê a diferença Entre aquele que tem fé E aquele que não tem fé É nessas horas que a gente percebe A diferença entre aquele que ama a Deus E teme a Deus E aquele que não age dessa maneira Se não fosse a minha fé em Deus Que a justiça seria feita A gente teria jogado a toalha Muito obrigado mesmo, de coração Eu não tenho palavras Para agradecer a você Agradecer aos ouvintes Os ouvintes foram tão carinhosos Foram tão amigos Os ouvintes que enviaram mensagens E principalmente ao povo Da minha cidade, de Campos Que fez vigília na porta da minha casa Ontem, quando eu Pude sair Havia aqui uma multidão Na porta da casa Uma multidão Havia na verdade aqui Sei lá quantas pessoas Milhares de pessoas E eu pude dar a eles Uma palavra de esperança De fé De verdade E acima de tudo De agradecimento A minha palavra é agradecimento Eu sei que É muito difícil É muito difícil mesmo Você aguentar a injustiça E principalmente Quando você tem que aguentar A injustiça Amordaçada Impedido de falar Eles feriram Além da dignidade humana A constituição da república Que não permite mais censura A constituição do Brasil é clara As pessoas tem o direito de opinar E após o direito de opinar Se as pessoas não concordam Com a opinião do outro Entrem na justiça E Processem Mas impedir alguém de falar Mas não era impedir de falar Só na rádio não Era de falar no telefone Era de conceder uma entrevista Então Tudo isso chamou A atenção Deste caso Até mesmo para a imprensa internacional Para você ter uma ideia Cristiano Meus queridos ouvintes Eu Recebi hoje já Agendamento de Entrevistas para Vários Jornais Emissoras de TV De outros países Querendo saber Como é que se toma Uma decisão De proibir Alguém de falar Mas Acima de tudo Eu quero dizer a você Você foi muito injustiçado Sabe o que chama? É Então eu devo de público Fazer aquilo que As pessoas que tem caráter Tem Que tomar Uma posição Você Já tinha feito Meu programa na Véspera Eu estava de fato Com Uma faringite Minha voz estava muito louca E naquele momento Em que o estúdio da rádio Foi invadido por dois policiais Você Foi solicitado por mim Você não estava no estúdio Os policiais Estavam descaracterizados O que é uma outra coisa Que Deixa assim no ar Uma certa Incompreensão Mas tudo Vai ser apurado No momento certo Então Eu pedi a você Diz Cristiano Assume aqui no meu lugar Que você está sem voz Eu estou sem voz Porque eu ia até Pedir Olha Deixa eu terminar Aqui o programa A Rosinha Chegou a dizer Deixa eu terminar o programa Que o estúdio Só tem uma entrada E uma saída Se os senhores estão Com o mandato De conduzi-lo Ele não tem como Sair daqui Ele não Ele não Não vai poder Evaporar aqui Pelo estúdio Que só tem uma porta De entrada Uma porta de saída Não Nós vamos levá-lo Agora Agora Inexplicavelmente Não havia necessidade Mas Você Com dignidade Com profissionalismo Então Eu só posso Te dizer assim Muito obrigado E uma dívida eterna No meu coração A você A toda a equipe Da Super Rádio Tupi Aos ouvintes Da Super Rádio Tupi A direção Meus colegas Da nossa equipe Palavra de Paz Também A todos Eu não tenho Sabe Eu Não sei se existe Uma palavra Para Definir melhor O sentimento Que eu estou sentindo Do que Agradecimento Só quero dizer A todos vocês Muito obrigado De todo O meu coração E o povo Do Rio de Janeiro Pode ter certeza Pode ter certeza Isto que foi feito Contra mim Não ficará impune Não ficará impune Porque Ao longo da minha vida Seja como Governador Deputado Prefeito Aqui da cidade Onde eu falo Com você Agora Por duas vezes Rosinha também Foi prefeito Aqui duas vezes Por isso o povo Tem tanto carinho Por nós Estava ontem Na porta Da nossa casa E passou A existência Indigida Na porta Da nossa casa Nós sempre Nos mantivemos Fieis A população Sempre E a população Sabe Do nosso compromisso Com Os mais humildes Os mais pobres No agir com lisura Com responsabilidade Em agir Falando a verdade Da coragem Que é um dom Que Deus me deu Para enfrentar Pessoas Poderosas Como eu já Enfrentei Ricardo Teixeira A máfia do futebol Da CBF Que fui eu Que denuncia O Brasil Como Esse esquema Que hoje Desmorona No Rio de Janeiro Da gangue Dos caras Danapos De Sérgio Cabral Se eu não tivesse Levantado Essa lebre Talvez até hoje Essa gente Estivesse aí Destruindo O nosso estado Outras coisas Que Eu falei Que Só muito tempo Depois Descobriu Como por exemplo A questão Da MP Dos portos Que eu havia Chamado de MP Dos portos E agora A Polícia Federal Viu que de fato Dezenas de deputados Foram compradas Aquela época Para votar A favor de grupos Econômicos Enfim Mas hoje Eu não Não estou entrando Aqui no programa Para te dizer Outra palavra A não ser Meu amigo Meu irmão Cristiano Santos Muito obrigado a você Eu estou emocionado Com as suas palavras Eu estou Muito feliz Porque a justiça Está sendo feita A gente claro Ficou muito abalado Com tudo que aconteceu Mas a minha postura Não seria diferente A não ser Tocar esse programa Primeiro com o tom Que ele tem De muita alegria De comunicação Com essa equipe Aqui maravilhosa E se nós somos Uma família Garotinho É a hora de mostrar Que nós somos família Um apoiando o outro Não é isso? Um dando a mão ao outro E esperando O justo juiz Que é Deus Entrar em ação Então olha Com nosso carinho A você Muito obrigado Também Por tudo que você Representa aqui Para nós Para a nossa equipe Aqui eu falo em nome De toda a equipe Do Fala Garotinho E estamos ansiosos As pessoas As pessoas todas aqui São meus vizinhos Para você ter uma ideia Ninguém podia entrar Na minha casa Mas não houve um dia Que alguém da rua Não mandasse um bolo Entregava aqui na porta Que outra pessoa Que outra pessoa entregasse Um salgadinho Outro fazia Outro fazia Todo tipo de coisa Então Eu só tenho A agradecer A todas essas pessoas E agradecer Os ouvintes da Tupi Eu pude acompanhar Os comentários Que a Rosinha Anotava E passava para mim Porque eu estava impedido De tocar Até no telefone E eu pude perceber Pelos comentários A revolta Você sabe que esse mês No Ibope O meu programa Ultrapassou a faixa De 400 mil ouvintes Por minuto Pois é A maior audiência Inclusive Da Tupi Não é isso? A maior audiência Da Tupi E do Rádio do Rio E do Rádio do Rio de Janeiro Verdade Graças a Deus Então A gente fica Fica feliz Por saber que esses ouvintes Além de ouvirem Gostam do programa Acreditam no programa Eu estou muito Com vontade de voltar Mas olha Eu estou com vontade De voltar Para brincar Com o Francinha Para ele dar as trazes De para-choque dele De caminhão Estou doido Para voltar para o programa Para debater meus assuntos Com meu amigo Filipão Isso Para conversar sobre futebol Com meu amigo Gilson Ricardo O comentarista esperto Gilson Ricardo Para brincar aí Com o Lulu Para fazer os sorteios Os prêmios As brincadeiras Para poder Animar aí A Isabala O furacão Da Zona Oeste Do Rio E a nossa amiga Aline Aline Que bate duas vezes Por semana No marido Para treinar Para estar com toda A nossa equipe O jornalismo da Tupi Os amigos todos Meu amigo Gerson Que ela tinha de ouro Que até na saída Me deu um abraço Falou Que isso Que isso Que absurdo Mas não Eu estou dando Para estar com vocês Estar com vocês Mas sobretudo Dar um beijo Nessa família Tupi Maravilhosa Esses ouvintes Maravilhosos Um beijo também Nas pessoas Que as vezes Não aparecem No ar Cristiane Que trabalha comigo Há tanto tempo Enfim Todos A equipe toda Do Palavra de Paz De todo coração Muito obrigado Mas Cristiano Você pode ter certeza Do seguinte Há momentos Que ficam gravados Na vida da gente Para sempre Verdade A sua atitude No momento Em que aqueles policiais Entraram no estúdio E de forma desnecessária Me tiraram do ar E necessária Porque Faltava 20 minutos Para acabar o programa Isso Né E eu me socorri De você E você imediatamente Assume o microfone E termina o programa Esse momento Ficará guardado Para sempre No meu coração E eu tenho certeza No coração De todos os ouvintes Da Tupi Um abraço No meu também No meu também Não tenho Sabe Não tenho palavra Para agradecer A todo mundo Tá certo Segunda-feira Eu estarei aqui Junto com a equipe Para receber você Com muito carinho Para te abraçar E a gente vai poder Traduzir O que a gente Não consegue falar A gente vai se abraçar aqui E poder traduzir Esse sentimento Que é do teu coração E do meu coração Também Tenha certeza Garotinho E aí E aí